E aí gurizada, estamos aqui de volta no GTA 4, a Little Jacob que fala com a gente. Mano, isso já é difícil falar com o Jacobzinho ao vivo, imagina por telefone, por falar em telefone, vamos aproveitar e dar uma olhadinha no telefone aqui nas mensagens, que vocês estão enlouquecendo que eu não estou lendo as mensagens, tá? Tem duas mensagens, calma pessoal, calma, tem duas mensagens. Nico, onde você foi? Eu não pude te encontrar, aconteceu alguma coisa importante? Alguma coisa importante? Você está envolvido com alguma coisa ruim? Alguém ruim? Nossa, eu estou disléxico. Tá, ela... Eu acho que é porque a gente está demorando para ligar para ela, para marcar algum encontro, né? Não sei se você sabe como é que funciona, mas você tem que ficar encontrando as namoradas no GTA 4. Era assim no GTA San Andreas também, senão elas começavam a te encher o saco, não é verdade? E tem aqui do Roman, primo, se alguma tesuda ligar para esse telefone querendo marcar uma homenagem com o primeiro e único Roman Belek. Dê a ela meu novo número. Ok. Pode deixar que eu não vou passar o número para elas, eu vou ficar para mim esse homenagem aí. Então tá, agora é o seguinte, deixado as mensagens de lado, vamos começar a fazer missões realmente importantes aqui no jogo, tá? Começando por essa missão aqui do Vlad. O Vlad é o agiota que fica enchendo o saco do Roman, né? Então a gente vai começar a trabalhar para o Vlad. Eu achei que ele ia chamar a gente para jogar boliche. Então tá, vamos começar a missão. O que é seu nome? O que é seu nome? O Big Mouth Prick. O que é, Cassius? Sit down. Cousin... Niko. É isso, Niko. Não é o Big Mouth Prick. Você é um cara engraçado. Eu tento. Niko. 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 Isso? Sim, me give up. Eu não entendo. Agh! As pessoas que me falam com... Ficam com! Ok, tudo bem. Calma! Qualquer! Algum homem não me pagou em meses. E eu não sou o tipo de pessoa que se tratasse assim. O bairro que vende uma china na Camden Avenue em Dukes. Aqui você vai. Não te pegue. Só ensinarei a luta. Eu não preciso ensinar uma luta. Você pode pegar um táxi para andar pela cidade. Eu fazia isso bastante quando eu jogava GTA 4. Às vezes eu tava de saco cheio de dirigir, eu pegava um táxi e pulava toda corrida. Oh, peraí, 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 peraí. Passa pra cá, amigão. Esse conversívelzinho show. De presente ainda levo um convidado especial para essa missão. Vamos lá, mano. Vamos fazer junto essa missão. Eu vou te ensinar a praticar ultra-violência. Ok? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou assustar o convidado. Eu vou assustar o convidado, velho. Ai, meu Deus. Eita. Ele fugiu. Ele fugiu. Vai fugir não, mano. Vai fugir não, rapaz. Só atropelo quem merece. Quem manda fugir de mim, rapaz. Esse barulhinho é o GPS avisando pra gente virar, né? Uma coisa que foi apresentada aí no GTA 4 na época. Então tá. Então a gente vai lá dar uma intimidada no maluco que não tá apagando Vlad, né? Ou seja, a gente acabou se tornando mais um Loan Shark. Ou como os tradutores dessas legendas estão chamando Leões de Chácara. Que não tem nada a ver com Loan Shark, mas tudo bem, né? A gente acostumou. E aqui estamos na rua... Na rua Kandam, né? É uma lavanderia, não é? Um chinesinho, pá. Tá. Eu... Peraí, cadê o taco? Ué? Eu não tinha pegado o taco? Eu não gosto muito dessa seleção de armas do GTA 4. Eu gostava da do 5, tá ligado? Ou do Red Dead Redemption. Que tem uma rodinha. Ei, deixe-me ir. Você é o dinheiro de proteção, velho. O grande Vlad e seu dinheiro de proteção? Eu não tenho dinheiro? Eu estou tão assustado. O que eu preciso de proteção? Você acha que essa porta vai salvar a sua casa? Há porra que eu posso romper aqui. O Vlad deveria pagar para me dizer ponte como você para ir embora. Ele não ganha dinheiro. Tá. Eu me enganei. Não é uma lavanderia. E eu me lembrei que o Nico recusou o taco, né? Não precisa do taco. Eu preciso pegar uma pedra agora. A gente vai num canteirinho. Isso é uma coisa que é muito pouco explorada no GTA 4, na verdade. Eu acho que só é útil nessa missão. A gente chega aqui e pega uma pedra. Um objeto qualquer. E tipo, eu só... Eu só usei essa mecânica nessa missão até onde eu lembro, tá ligado? Vamos lá. O ícone da mão espalmada. Ah, aqui ó. A mão espalmada? Foi isso que estava escrito? Vamos lá. Ai, rapaz! O que? O que? O que? Como assim? Pega aí, mano. Quebra essa porra. Vamos aqui então. Não. Leve dinheiro para o Vlad. Tá, eu acho que tem, sim, alguma missão que a gente vai numa lavanderia. Só que é outra coisa. Vamos lá então. Vocês estão me perguntando... Algumas pessoas estão me perguntando qual foi o mod de cores que eu estou usando, né? Que deixaram as cores do jogo mais vivas, mais coloridas, menos enjoadas daquele jeito. Foi o... Clean IV. Clean IV, né? IV, 4 de números romanos. Clean IV. Procura aí que você vai encontrar. É um mod super simples. Ele não adiciona textura, nada. Ele não adiciona... Ele não adiciona nada fancy. É só dar uma tuicada nas cores. Só isso. E eu vou dizer para vocês. Depois de jogar muito GTA 4, tu vai para o GTA 5 e consegue virar o... Sei lá, tu vira o Michael Schumacher dirigindo os carros, tá ligado? Aqui é muito mais difícil dirigir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho da hora, tá ligado? Eu gosto. Eu gosto um pouco da dificuldade mais elevada, tá ligado? Bora. Eu acho que o culpado, você conseguiu fazer o trabalho? Ele ganhou o dinheiro? Ele pagou. Eu pude subir o口 do sombra e vai fazer coisa boa mas ele pagou. Não se preocupe, aquele cara fixo... A bantin thisasse 잘못 agency de dizer quanto ele ganhou o tempo para dia. Ele é o maior bom do culto do território. Amo lá, não sei falar as clientes de mão que eles valoram que ele costing. Para. É isso? Posso ir agora? Claro, sai da minha frente. E você não tem como saber que eu roubei, inclusive. Ah, esse carrinho aqui é da hora, mano. Puta, ele é da hora. Mas eu não vou roubar agora, porque a polícia tá bem na frente, tá? Vamos direto, então, pra missão do Little Jacob. Caralho, eu não lembrava dessa ligação, mano. Olha as ideias. O Roman, ele tá com o Bruce, né? O Bruce é outro cara bem engraçadão desse jogo. A gente vai encontrar mais tarde. Tá, vamos ver, então, a mensagem do Vlad. Caipira, venha me ver. Hoje eu tenho mais trabalho. Ok. Tá, mas primeiro a gente vai fazer uma missão do Little Jacob. O Jacobzinho. É o Nico. Nico? Sim, eu me brilhava forte ontem na noite. É isso aí, não? Eu sou um cump, eu. Eu vou lá. O que? O que é o Nico? Ei. Eu vou ver o cara do meu amigo. Eu sou meu irmão Roman. Roman? É. Ele está bem. É. Ele ainda está esperando para o grande desfileiro, né? Grande desfileiro? Tchau. Eu prometo o conforto de ter fulho, né? Eu vou ver o cara do meu amigo antes de ele ir embora, né? É. De qualquer forma, vamos lá para o leco de drive. Vamos. Te deixa todo disléxico também, né? Dá pra ver Você precisa de um veículo Pô, esse carro aqui é estileiro, rapaz Bora pegar esse carro quadradão da porra Eu não entendi porque o Nico tava tão espiado, mano, no interfone Bora Você tem um veículo de um veículo Você ouviu meu irmão? Claro, eu ouvi você Eu não preciso ficar nesse veículo, né? Dá pra ir a pé Vambora Cuidar aí do nosso Jacobzinho Eu preciso do carro Eu preciso do carro Ele avisou pra ficar no carro, mas eu não Eu entendi errado, tá? Beleza Dá espaço, dá espaço Nossa, encostou em mim ainda o puto, cara Falei que ia dar merda, mano Falei que era missão de ação Vambora, vambora, vambora Dá aí, worm Tá Deixa eu só pegar essa munição Se bem que... Porra, que munição? Pra que pegar esse munite? Eu tenho 280 balas Inclusive, um de vocês falou Pra lidar com a situação de munição excessiva O que a pessoa fez? Ela foi lá editar os registros do jogo O config lá das armas Pra cada vez que for pegar munição Pegar bem menos munição do que o jogo costuma dar, tá ligado? Por exemplo, agora era pra eu estar com 23 balas e não 233 Faz sentido dar mais uma pegada de realismo no jogo, tá ligado? Nossa, que legal esse lugar, mano Tô curtindo, inclusive, as cores do jogo Se não tivesse... Tá, o que eu ia comentar é que eu... Eu acho que essas cores, nesse momento, eram pra estar bem mais marrons do que... O de costume Do que agora, eu quero dizer Tem a porta da frente Olha só que elegância, meu Deus É um gentleman, esse Nico Tem que acompanhar o cara Mano, ele corre muito esquisito, né, véi? Vambora Pega, mano Pega, mano Pega, mano Nossa, ele... Quando ele foi atirar, ele... Ele não mirou no centro de onde ele tá mirando, tá ligado? Ó Ele meio que muda o bagulho Peraí Tá, não deu pra... Demonstrar Nossa, esse sistema de cover é meio clunky, mano Meio, sei lá, impreciso Acho que foi... Acho que foi um dos primeiros sistemas de cover, né, dos jogos Tá Eu vou precisar disso ao longo do jogo, tá ligado? O GTA IV... Olha a baratinha andando Tem alguns momentos que são perigosos, tá ligado? Tá, vambora Deixa eu ver o que que tem ali em cima, só a curiosidade Só umas portas, né Eu acho que dá pra ir até o terraço Mas eu não vou agora, não Vambora Peraí Nesse... No GTA IV não tem aquela parada de deslizar no capô, né Não tem, não tem Isso é coisa lá do 5 E dos mais antigos Né Lá do 1 e do 2 Rikki, não tem me backa da café, antigo Real bad man gonna be happy with this, antigo Januar Thank you, meu brother Ssss... Don't mention, it was a pleasure I look out for a bad man like how you look out for a raw man He's my cousin Blood be the thickest band there is, you know Light is not always an easy thing, you know, stai Bad man tell me, say, yo, Jacob Kill him Jacob, show that Etc, etc Ain't always logical about I and I follow See? Da da dia You call Stabberman for giving a school face Orders are sometimes hard You must be sure you agree before you follow I have made that mistake myself, a long time ago For real I know you're right to know, brother But bad man is my brother I follow him wherever Aí, chegamos no bar No bar não, no café But there, thanks for everything Keep this in or something I say, yo, we appreciate your assistance, see We'll talk to you See you later Dá pra ver o menu ali em cima, cara Tá vendo? Steward chicken Curried goat Jerk chicken Plant... Plant... Plantain... Quê? Rice and peas Ice and... Nossa O cara tava muito chapadão quando escreveu Oh, dá pra entrar nessa porra? Peraí Eu nunca testei isso aqui, mano Vamos ver Yeah Dá pra entrar sim, mano Vamos lá Dá pra jogar o bagulhinho aqui Deixa eu testar essa porra Jogo de quebra-cabeças que você já jogou antes Não, nunca joguei na minha vida essa porra aí Então, Tetris da vida? Nossa, que bagulho estranho Mano, eu nunca joguei isso, velho Tipo, no GTA, eu quero dizer Nunca cheguei a jogar Não, vai dar errado Bosta Vamos ver Será que vai dar certo? Tem que calcular antes de chegar até o fim, né? Aqui, ó Yeah, bitch Vamos botar isso aqui, aqui Pera, pera, pera Não, muda, muda, muda o bagulho Ai, meu Deus Vai dar certo? Ai, vai dar certo? Vai dar certo Mas não, não fechou o bagulho Será que vai fechar isso daqui? Fechou, rapaz Uh, nice Vira aqui Vai fechar? Ah, fechou Eu nem tô calculando, tá ligado? Ó, fechou de novo Mais um vermelhinho Não, não, acabou já Esse aqui vai diretaço Uh E esse aqui, ó Vai bem certinho Nice Desceu essa porra aqui É Esse aqui eu boto aqui Pera aí Assim É, ele desceu, né? Tá tranquilo Amarelinho Nunca tinha vindo antes Não, não, não É, não foi bem o que eu queria Mas tudo bem Agora a gente mete um Onde é que eu vou botar essa porra? Aqui O que que eu ainda tô jogando essa porra, mano? Eu queria virar diferente Bom, beleza Nice Ah, sei lá Sei lá Desce assim mesmo Ó, bem certinho aqui, ó Aê Não 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 Tá Uh Aí Assim Quase sem querer, mano Aê Olha que maravilha Ah, podia ter vindo amarelinho, véi Vou botar isso aqui Aqui Não 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 Aê Isso que eu queria Uh Quando é que vai acabar essa porra, mano? Chega Acho que vocês não vieram pra ver isso Ah, caralho Eu sou muito ruim nesse joguinho, mano Nesse joguinho de celular aí Não Aê Uau Só mais esse, tá? Tá, não vai acabar nunca essa porra Foda-se, mano Vamos, ó Como é que eu fecho aqui? Acaba Acaba, cara Como é que eu acabo essa porra, mano? Enter Clique Clicando vários bagulhos aqui Eu não sei Tô apertando tudo que é botão Ah, finalmente, véi Ah, que perda de tempo da porra E dá pra jogar também Ah Não Não sei se dá pra jogar Sinuca Dá pra falar com o maluco aqui? Não Então vamos lá Antes que eu tome um flag Por causa da música Bom, a gente fez duas missões, né? Eu sei que a primeira missão foi bem curtinha Olha os punksão chegando aqui, mano Vieram bater nos rastamãs Primeira missão foi bem curtinha Mas como eu perdi bastante tempo aqui nesse joguinho, então Vamos encerrar o vídeo Olha esse carro, mano Caralho Chega aí Bye bye Olha a polícia do lado, rapaz Fez vista grossa A polícia fez vista grossa, mano Nico, eu acho que nós deveríamos estar jogando alguns darts juntos Nós ainda não fizemos isso em Liberty City, não 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 darts para mim, cousin Eu tenho outras missões para lançar Claro, cousin Fale-me quando você tiver momentos Coitado do Roman, mano Vou começar a ignorar ele Ele vai começar a ligar sem parar, véi Vai dar pena Eu, o que que eu estava comentando mesmo? Ah, tá A polícia fez vista grossa Porque eu roubei esse carro aqui Que é de outro bandido, mano Tá na cara que o maluco era bandido, véi Olha esse carro Precoceito da porra Só porque o cara tem um carro fodido Ah, eu acho que é esse o lugar que a gente vai atacar Não? Não, não Porque isso é só cenário Mano, eu juro que eu lembro de alguma lavanderia Acho que eu tô me deixando influenciar Porque eu tô andando demais com o Jacobzinho Mas então é isso, pessoal Vamos encerrando o vídeo por aqui Sei que foi curtinho Mas foi duas missões Depois começam a surgir as missões mais longas Valeu por assistir Muito obrigado Lembre-se que agora eu tô fazendo live streams Voltei a fazer live streams com frequência No meu canal da Twitch Tá aí na descrição, beleza? Então se vocês quiserem ver Acho que vai rolar uma mais tarde hoje Feito? Até mais Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau